Vida no ar Olá, estamos no último Vida no ar de 2015 e hoje é dia de retrospectiva. Tão contente, mudando o meu jeito de viver Vida, paz e amor, vida, paz e amor em mim Quero te oferecer A excelência do amor que nos faz viver assim Sendo amigos para sempre, eu e você A excelência do amor que nos faz viver assim Sua vida, minha vida, vida no ar Sua vida, minha vida, vida no ar Sua vida, minha vida, vida no ar O Vida no ar é um programa do Ministério Consolador de Israel. Nós estamos aqui em São José dos Campos, estado de São Paulo, na cidade que fabrica aviões. E o MCI, mais carinhosamente conhecido como um lugar diferente, tem por objetivo trazer pessoas para conhecerem o Senhor. Nós usamos a internet, nós usamos televisão, a mídia e tudo o que for possível para que Jesus seja conhecido. Bem-vindos a esse programa e hoje nós vamos ver um pouquinho de tudo o que aconteceu nesse ano abençoado de 2015. No mês de janeiro tivemos a Escola Shofar e o Adorando Unidade. Confiram as imagens excelentes desse tempo maravilhoso na presença de Deus. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 a gente vive em amor e respeito é porque primeiro ele nos amou e ele nos respeita Deus não impede você de pecar, ele diz pra você que não é bom você pecar, e ele diz quais são as consequências se você pecar mas Deus não bota um anjo na pauta da tua casa pra te impedir de fazer uma besteira Deus não bota um anjo com uma espada dizendo, não fale isso você fala o que você quiser eu e você precisamos entender que todas as vezes que nós fugimos do confronto todas as vezes que nós fugimos de ser corrigido nós fomos reprovados nós podemos até mudar de turma mas a gente continua no mesmo ano tem gente que está há 10 anos achando que é apostólico mas está mais apóstata do que outra coisa tem gente que está há 10 anos achando que é profético mas está mais patético do que outra coisa e como diz o Davi Rebolho não passa de eco de livro que lê e de mensagem que ouviu dos outros não tem mensagem própria não tem revelação própria falei, se você orar e confiar na palavra do profeta vai ter mais do que 12 bênçãos no ano pra você mas não abra a mão de orar as vezes nós deixamos de orar quando Deus nos fala porque achamos que é muito difícil eu tenho uma coisa pra te dizer não sei se você sabe não sei se você sabe talvez seja uma surpresa pra você mas o teu Deus é o Deus do impossível sei que você ficou espantado agora mas é verdade porque tem gente que acha que Deus não é que Deus não pode fazer que Deus não pode resgatar que Deus não pode curar que Deus não pode mover que Deus não pode transformar Deus pode e vai fazer aquilo que Ele prometeu pra você fazer não abra a mão do teu milagre é tempo de resgate disso resgata pega tua cevada hoje vou viver o resgate de Deus depois em março nós tivemos geração Eliseu foi tremendo e olha quero te dar uma dica antes de assistir aí as imagens todos esses congressos estão gravados em DVD e você pode adquirir pelo chemar.com.br se liga aí olha irmãos você deve ter recebido algumas coisas e hoje você vai requerer na presença do Senhor pedindo perdão porque você não levou a sério você ouviu o recado do diabo que disse assim você não presta você não vale nada o que você vai fazer com esse manto você vai tomar você vai retomar o manto que Deus te deu em nome de Jesus tudo bem amém você sabia que você pode quebrar um copo de cristal só com o som de uma flauta por causa da frequência quando eu vibro a minha lança na frequência do céu o meu inimigo não pode permanecer de pé porque a vibração da lança ela vem com um som do céu nós começamos agora com o apóstolo José Igarrido de Brasília José Iri eu gostaria que você falasse um pouquinho das suas impressões desse congresso geração Eliseu 2015 olha o que eu vi recentemente desde quinta-feira foi que houve uma mudança na atmosfera nos outros congressos havia muita guerra muita ativação muita muita palavra forte mas esse ano o Senhor nos levou para um nível mais profundo de maturidade fomos chamados para nos posicionarmos na cruz e a palavra que o Senhor me deu foi justamente para levar os guerreiros a ter uma vida de cruz os heróis a terem uma vida na cruz e esses valentes esses heróis serem os instrumentos que serão usados por Deus para trazer a vitória para todo o corpo de Cristo o tema de 2015 é justamente o segredo dos heróis eu queria que você falasse um segredinho seu olha o segredo meu é na verdade eu me espelhar muito em alguns exemplos eu tenho vários heróis da Bíblia o apóstolo Paulo o apóstolo Pedro e nesse tempo agora de geração Eliseu eu me esperei muito no apóstolo João o apóstolo João ele era o mais novo de todos e ele sobreviveu a todas as perseguições não está na Bíblia mas há relatos profundos de livros e pesquisas que ele foi preso pelo imperador Constantino e colocado numa vasilha de azeite quente não morreu e depois foi colocado em Pátimos e por um tempo de experiência em Pátimos ele tem a visão do apocalipse e tudo mais quando ele sai de Pátimos ele sai com tanta autoridade que ele chega na igreja de Éfeso que ele era responsável por essa igreja ele retorna para a cidade e ele vai e confronta a imagem de Diana e o altar explode na oração que ele faz e mais de 150 mil pessoas se convertem num dia então pra mim o João é o meu herói e eu me espelho muito nele na posição dele de amar que o segredo da autoridade de João estava no amor então o segredo que eu estou dando pra vocês os heróis é aprender a amar incondicionalmente você ter muita autoridade na manifestação do amor vida no ar quando Elias se para diante de de Acap Elias sabe ele sabe que ele tem que fazer algo ele tem que mudar algo na nação porque a nação já se esqueceu do seu passado do seu antepassado já se esqueceu de Deus mesmo a nação não conhece não experimenta Deus mas a nação está debaixo da benção de Deus perdão não deixe aleluia há um há um problema quando uma nação não tem a benção de Deus mas há um duplo problema quando uma nação experimenta o poder de Deus e não o conhece vida no ar nós conversamos agora com o profeta Davi Rebolho que participou do congresso geração Eliseu 2015 Davi eu gostaria que você falasse um pouquinho das suas impressões de qual foi o impacto desse congresso na sua vida para mim foi muito especial né eu creo que cada congresso tem sua particularidade este ano para mim o mais importante foi o momento de santidade sem santidade não há poder e eu vi não os preleitores senão um povo que respondeu ao chamado de santificar eu creo que o importante não foi só a mensagem que foi gravada nas pregações ou o lema do congresso senão o que ficou gravado no coração deles eu creo que silenciosamente esta geração Eliseu saíram daqui com um pacto de santidade gravado no coração você via essa expressão no olho deles né então para mim a maior impressão que eu me levo daqui do Brasil e desta geração Eliseu é o desejo da juventude de caminhar em santidade em abril tivemos a nossa Páscoa celebração de Peça Páscoa Adonai Eloheinu Adonai Eloheinu Je mei Israel Adonai Eloheinu Adonai Eloheinu É nossa responsabilidade Para com a próxima geração Uma das coisas que Deus Intentou Ou planejou Quando Ele estabeleceu as festas É para que todas as gerações Conheçam o nome dEle Todas as gerações saibam Aí eu faço uma pergunta Para você que foi o que Deus me incomodou Essa semana Quantas gerações é preciso Para uma nação esquecer de Deus Só uma Lá no livro de Juízes diz Levantou-se uma geração Que não conhecia o Senhor Nossa nação É um país bonito por natureza Abençoado por Deus E alguém diga Ai que beleza Aleluia E nossa nação Desde os primórdios Assim que vieram os patrícios portugueses Ela foi colonizada Por um cristianismo Seja ele católico Depois evangélico Mas o cristianismo Veio para o Brasil Graças a Deus Posso ouvir amém? Nós não temos dificuldades Em explicar para um brasileiro Quem é Jesus Quem é Deus Porque desde o seu descobrimento Chegou-se a Bíblia no Brasil O problema é que Nas últimas Estações E eu chamo isso De últimas décadas Existem gerações Que estão começando A não conhecer Deus Por isso estamos aqui Nessa noite Para que nossas crianças Não se esqueçam Só tem uma solução Para esse Brasil E não é o vermelho De um partido Mas é o vermelho Do sangue de Jesus Só tem uma solução Para as famílias Dessa nação Chama-se Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Portanto Páscoa Não é uma festa Nem de judeu Nem de católico Nem de evangélico É uma festa De Deus E para Deus Então Vamos aplaudir O dono da festa O nosso Deus Cadôs 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 Elohim, t'v'a-oh Asher, ayah, ve'av'el, ve'av'ol Asher, ayah, ve'av'el, ve'av'ol Depois tivemos Pentecostes, Shavuot Confiram as imagens Aí, se o pai falar alguma coisa e olhar de cara feia, para Mas o que a criança faz? Ela vai testando se a gente vai realmente cumprir o que a gente falou Dentro dos limites que a gente colocou É verdade ou não é? Então você precisa dar limites para os seus filhos Só para a pessoa que está do seu lado Você precisa pôr limites Para os seus filhos Amém? Porque só colocando limites é que você vai testar a obediência dele Se não há nada para a criança mexer na casa Como você vai saber se a criança é obediente ou não? Agora deixa lá que nem... Eu falei, na minha casa tem uma escada caracol na sala Todo mundo falava assim Você tem que pôr grado, você tem que pôr tela, o Benjamim Eu sempre falei assim para o Benjamim Benjamim, não pode na escada Você não suba a escada O Benjamim nunca subiu aquela escada Nunca precisei pôr tela E aí quando ele cresceu Eu ouvi ele falando para as crianças que iam lá assim Na escada não pode Na escada não pode Porque ele ficou com aquilo na cabeça E eu testava ele Deixava ele, ficava olhando para ver se ele subia ali Ele não subiu Então, nós somos testados por Deus na nossa obediência Aí Deus testa a gente de uma outra forma Deus põe lá em Malaquias 3, verso 10 Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro A palavra hebraica para dízimo É décima parte 10% Por que Deus teve que pôr 10%? Se Deus não tivesse posto nenhum valor Nenhuma porcentagem A gente dava o que a gente queria E a gente estava bem na fita É verdade ou não é? Só que Deus testa a nossa obediência falando É 10% Se você der 9,99 Você não foi obediente É 10% Aí fala assim Mas por que que lá nos dias dos apóstolos Em Pentecostes Que eu estava lendo agora Por causa da festa Não falam Os apóstolos não falam sobre dízimo Porque eles davam tudo o que eles tinham O que que é 10% para quem dá tudo o que tem? Não precisava falar de dízimo Eles falavam das ofertas Então, nós, Deus Prova e nos testa na nossa obediência Será que eu sou fiel e obediente a Deus? Aqui é o comandante falando Queridos, estamos sobrevoando agora Joel capítulo 2 Viaje comigo A sua direita Você verá Um novo ponto de vista da Bíblia Nos próximos minutos No verso 3 em diante Muitos dizem que é o exército do Senhor Mas pensa diferente comigo Pensa no império que estava existindo na terra Nos dias de Jesus Como era o nome do império? Então esse império tinha um exército Como era o nome do exército? Gente, é bom pregar para gente inteligente, não é? Gente igual o profeta Daniel Lê o dedo da parede É, e o que diz mais? O exército romano vinha a cavalo Se você lê aí Joel capítulo 2 Verso 3 Diz que eles andavam a cavalo E destruíam tudo o que tinham O exército romano onde entrava Destruía todas as cidades Para depois colonizá-la Lá no verso 12 Diz Convertei-vos a mim De todo o vosso coração Isso com jejum Com choro E com pranto Olha para a janelinha da esquerda E viaja agora Isso não lembra a pregação de João Batista? Sim ou não? Presta atenção Quem é João Batista? João Batista Primo de? Jesus Filho de Isabel Com? Zacarias O que que João Batista fazia mesmo? João Batista Ele jejuava Ele batizava E ele levava o povo ao Arrependimento Estão comigo ainda assim ou não? Então será que a gente pode dizer Que o profeta Joel Não estava apontando Para esses dias Que viriam depois De 400 anos de silêncio Entre Malaquias e Mateus E aí surgiria alguém No poder de Elias Fazendo algumas coisas Viaja comigo Para preparar o caminho Para alguém que viria depois dele João Batista na verdade Veio para preparar o caminho Mateus capítulo 3 Ele mesmo fala Eu vos batizo com Água para o arrependimento Para, para Lá em Malaquias capítulo 4 Diz o seguinte Nos últimos dias Virá alguém no poder E no espírito de Elias E ele converterá o coração dos pais aos filhos Quantos se lembram desse texto? Quem é esse cara que veio no espírito de Elias? João Batista João Batista Está comigo ainda, senhor? Não Mas o que isso tem a ver? Espera aí O João Batista diz Que ele batizava com Água Está escrito isso aí, sim ou não? Eu vos batizo com água O que que Elias fez? Três anos e meio Sem chuva E ele pega água E joga Na lenha E depois Do céu Deus manda o que? Fogo Agora lê aqui Eu batizo vocês com água Para arrependimento Mas aquele que vem depois de mim É mais poderoso do que eu De onde vem? Diga de cima E quem é esse? Jesus Ele Não sou digno de desatar as sandálias Ele vos batizará com o Espírito Santo E com? Tcharam Olha a Bíblia se encaixando aí Quem está comigo ainda? Então Nós estamos vendo uma história Que diz que de repente Fogo caiu do céu E o povo foi batizado no Espírito Santo Mas não foi tão de repente Deus passou séculos Preparando aquele povo E no final da preparação Mandou João Batista preparando O próprio Senhor Jesus preparando E então No feriado de Corpus Christi Nós tivemos a grande luta Dê uma olhadinha Ele é o rock Ele é o rock Ele é o rock Ele é o rock Ele é morso Depois do mês de setembro nós tivemos o Congresso Profético com o profeta Kevin Lio. Então eles chamaram fogo e nada aconteceu. Os sacerdotes não conseguiram fazer acontecer nada. Mas então Elias começou a orar. E veio o fogo do céu. Ei, segura o anjo aí. Deus apareceu. Mas Elias ficou deprimido. Sabe por quê? Os judeus duros não mudaram o coração. O coração duro dos judeus não se converteu. Andando com o meu andador. Com o meu microfone. Profetizando. 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 Eu vou profetizar. Eu quero profetizar. Com 90 anos. Eu vou pôr mão sobre alguém 70 anos mais novo que eu. Vou entrar no novo, ainda que pareça estranho. Vou viver tudo o que Deus tem pra mim. Vou entrar no novo, ainda que pareça estranho. Vou viver o destino que Deus tem pra mim. O Senhor dos Exércitos está aqui hoje. Eu não posso mexer mais com você. A palavra de Deus diz. Desenvolvei a vossa fé. Desenvolvei a vossa salvação. Essa palavra quer dizer. Mexa você mesmo e levante o seu nível de fé. Da mesma maneira que a limonada precisa ser mexida. A parte boa está lá no seu fundo. E tudo o que você precisa. É uma colherona comprida. Tudo o que você precisa é uma colherona comprida. E um pouco de energia. Vai mexendo, vai mexendo. E vai mexendo, vai mexendo. Vai mexendo. Você já está tão perto da sua promessa nessa noite. É, mas você não está sabendo que o Brasil está em crise, não é o gringo? E ainda que eu esteja no Brasil e tenha nascido no Brasil, eu não sou daqui, eu sou Joe. Minha fé está sobre a rocha. 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 E se você estiver sobre a rocha, right above the rocha, sobre a rocha, é a ladder para o céu. Há uma escada que liga ao céu. Ascending and descending. Subindo e descendo. Ascending and descending. Subindo e descendo. Ascending and descending. E em novembro nós tivemos o Congresso Real. Confira as imagens. Quantos aí já se deram conta que a própria Bíblia provoca você para se tornar um leão corajoso? Deus tem algo para colocar em você dessa área de coragem. Quantos já se tocaram disso? Quantos aí também já se tocaram que a Bíblia fala que você tem que ser como as águias, levado pelas termas do Espírito Santo? Now, I have been in a lot of apostolic networks in the last 35 years. Nos últimos 35 anos, eu já estive envolvido com várias redes apostólicas. And every one of them has a nature or a feeling or a tone. Cada rede tem a sua própria natureza, o seu próprio jeitão, o seu próprio sabor. And because I spent time with Apostle Mauricio, I think I have the tone of this kind of network. Now, he's never heard this. He doesn't know what's going to happen. He nem sabe o que vai acontecer. Ele nunca ouviu o que eu vou colocar agora. But I feel that God is going to stir him up when he hears this soundtrack. And I believe that God wants to do something of the nature of a lion and an eagle inside of you. E eu creio que Deus também vai mover algo e tocar a sua natureza de águia e leão. Come on, you sound like a bunch of kitty cats dot lions. Ei, vocês não são gatinhos, vocês são leões. I said God wants to make the nature of a lion and an eagle inside this place. Eu estou dizendo Deus vai ativar a unção e a natureza de águias e leões que está nesse lugar. Há uma nova geração que não quer igreja como foi no passado. Eles querem algo que seja agressivo, como leões, como águias. E se nós, pastores, não nos damos contas que precisamos mudar, nós vamos perder essa geração no Brasil. Vocês precisam aprender a ter um som como esse. Onde estão os leões dessa geração? Onde estão as águias dessa geração? Se levanta a terra! Estamos aqui com a Joyce, direta do Congresso Real. O que você está achando do Congresso? É a primeira vez que você participa? Do Congresso Real é a primeira vez que eu participo. Estou achando uma bênção, muito bom. Renova o nosso espírito, os nossos sentimentos. E amanhã espero que tenha muito mais. Mediante o que aconteceu ontem com a família, pode chegar a família toda. Decorrente de tudo o que aconteceu ontem, o que mudou na família mesmo de vocês? Vocês vendo a próxima geração se levantando dentro da família, né? O que está passando pela cabeça de vocês? Além da união que gerou entre a nossa família, poder saber que o filho dos meus filhos, o filho dos filhos do Vinícius, terá uma geração sadia, igual a gente que está vivendo hoje. Uma geração com Deus. Acho que isso é o melhor de tudo. E aí, vocês estão curtindo o Congresso? Conversei um pouquinho com ele, ele falou que foi muito louco ontem. A Joyce também falou que gostou. E o que você está achando? É a primeira vez que vocês participam, né? É a primeira vez. Primeiro de muitos e milhares. Não perco mais nenhum, em nome de Jesus. E a expectativa para amanhã, como é que está? A milhão, né? Quero chegar cedo. É isso aí, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. E nesse mesmo mês de novembro, nós tivemos Roda dos Esclarecedores. Foi gravado e agora, em 2016, já vai ao ar para você pelo YouTube. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Meu nome é Eric, eu sou daqui de São José. Sou piloto de avião, já trabalhei em empresa aérea, já trabalhei em fábrica de avião e hoje eu sou piloto de avião executivo. Eu acho que a maior dificuldade que eu encontro é conseguir me manter em uma posição em que eu seja atraente para as pessoas, sem que eu chegue ao ponto de me rebaixar o nível de falar coisas que não agradam ao meu Deus, fazer coisas que não agradam ao meu Deus. Porque muitas vezes a gente vê que o crente, ele é alagado de lado e não é querido das pessoas, por muitos posicionamentos. Então, eu acho que o mais difícil é manter esse equilíbrio entre a santidade e o ser atraente ao mundo. A aviação em todo é uma área que tem muita perversão sexual e aí é difícil você se posicionar naquele primeiro ponto que eu te falei, de ser atraente para eles, de ser legal, ser amigo, mas não entrar na pegada deles. Eu, particularmente, tenho a facilidade de conversar com as pessoas, sou bastante aberto, converso, brinco bastante. Então, as pessoas acabam tentando me arrastar para o lugar onde elas estão. Então, como eu me posicionei logo de cara, mas coloquei os meus limites, então eu consigo ter um posicionamento legal, assim, das pessoas chegarem e conversarem comigo sem quebrar barreiras. Principalmente para o jovem, o mundo hoje está virado de cabeça para baixo, na parte sexual, na parte de drogas, tudo está liberal, todo mundo pode tudo, né? É você entender essa questão do princípio, qual é a finalidade da tua vida, entender que a tua vida não acaba aqui, ela continua. E você que vai definir se no final da tua vida para onde você vai e que tipo de vida você vai viver lá na frente, né? Os prêmios que você vai ganhar de Deus pelas vitórias que você teve. E a hora que você chegar no céu e ele abrir a lista e começar a falar do que você fez, qual é a tua cara diante do Senhor, quando ele fala assim, ah, meu irmão, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Entendendo o princípio que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e o Espírito Santo é a manifestação de Jesus aqui na Terra, quando eu estou no meu trabalho, quando o engenheiro está lá na fábrica que ele trabalha, quando um advogado está no escritório dele, Jesus está lá. Que o Espírito Santo, que é Jesus aqui na Terra, está se manifestando naquele lugar, num tribunal, num hospital, numa escola. Então, o chamado vocacional, a profissão de cada um, é uma extensão do chamado ministerial. Então, o chamado ministerial é ir para todo mundo pregar o evangelho e fazer discípulos. Como? Vivendo, vivendo o reino de Deus, vivendo a palavra, sendo exemplo para as pessoas, para que as pessoas olhem para você e falem, puxa, hoje eu estou triste, eu não estou bem, eu sei em quem que eu posso confiar para abrir meu coração, eu sei atrás de quem que eu vou para pedir um conselho. Esse é o segredo do nosso, como cristão, no mundo, no ambiente de trabalho, na escola, é viver o reino. Gustavo, você já ouviu falar dos Dez Mandamentos? A novela? Não. Passagem é a Bíblia. Você já ouviu falar sobre os Dez Mandamentos? Mais ou menos. Você acha que isso é importante para o cristão de hoje, ele saber os Dez Mandamentos? Sim. Você saberia falar para a gente aí os Dez Mandamentos? Não matarás, não roubarás. Errou! Em ordem. Ah, em ordem não. Hoje, se eu te perguntasse os Dez Mandamentos, você saberia falar para mim em todos? Agora, de bate pronto, depois de tocar, não vou saber. Mas assim, é... Eu sei, vamos dizer assim, eu sei, mas agora sim não conseguiria falar. Estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Se eu perguntasse para o senhor agora os Dez Mandamentos, o senhor mandaria aí de letra para a galera? Não. Geisa, você já ouviu falar sobre os Dez Mandamentos? Já. Você saberia falar para mim os Dez Mandamentos? Tá. Nossa! Você me pegou aí agora, hein? Vocês chegaram agora? Como é que está? Não, não. Já chegamos aqui, já era seis e meia, né? Se você saberia falar sobre os Dez Mandamentos em ordem correta para a gente? Ah, vamos protestar, porque a memória é uma hora dessa, mas vamos lá. Amar a Deus acima de todas as coisas, não ter nenhuma imagem no lugar de Deus. não falar o nome de Deus em vão, honrar pai e mãe, já pulei, né? Pulei, pulei. Guardar sábado. Guardar o sábado, é que eu não ando guardando o sábado. Guardar o sábado, você vai, tá gravando. A gente vai deixar essa parte. De verdade? De verdade? De verdadeira? É. E eu com frango, verdade? Não, verdade mesmo? Tá no quarto. Amar a Deus acima de todas as coisas, não adorar nenhuma imagem, guardar o sábado, não falar o nome de Deus em vão e não... De novo, não guardar o sábado? Ao contrário. Ao contrário. É, e que mais? Não adulterarás, não matarás, não falar... Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não, mas qual que... Vai, parei, não... Oitavo, falta o nono e o dez. Tem a ver com o próximo. Amar o seu próximo como a si mesmo. Errou! Não cobiçar. Ah, não cobiçar a mulher do próximo, né? A vaca do próximo, o bode do próximo. Seja o de Moisés. E qual seria o último? Não, o último é esse, não é? Esse é o último. É isso aí, Karina. É não dar causa desse testemunho. Testemunho, que eu tenho a mim no ano de fazer. E aí, vocês topam uma enquete legal com a gente? Vamos, 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 eu gosto muito. Bora, bora. Vocês conhecem os dez mandamentos? Vamos lá, vai. A novela? Não. Pô, conheço, mas não vou falar todos, não, cara. Olha, produção, eu não aceito isso. E aquele assim, ó, proibido compartilharem e curtirem as páginas que não sejam cristãs. Legal! Bem louco. Qual é o quinto mandamento? Talvez um dos mais importantes, hein? Ó, rapa aí, mãe. Segundo mandamento. É... Não dirás o nome de Deus em vão? Errou! Sexto mandamento. Sexto. Não matarás. Tá certo. Beleza. Tá sabendo legal. Dois a um, pessoal. Vamos lá. O décimo mandamento. Não começará. Não começará. Fala pra gente aí os dez mandamentos. Os dez mandamentos? Ih, pra lembrar tudo agora, eu vou tentar. Não matarás. É... Não matarás. Não roubarás. Né? Não dirás falso testemunho contra o seu irmão. É... Eu não consigo lembrar os dez mandamentos. Você tá falando sério? Tá falando sério? Ih, rapaz. Mas eu posso citar outras palavras que servem pra ser mandamento? Hã? Não! Mas eu prefiro deixar pra todos nós o fruto do espírito, né? Tem galo até cinco e vinte. Não, nada a ver, irmão. Os dez mandamentos, eu realmente não lembro todos agora. Olha, produção, eu não aceito isso. E a gente tá aqui participando, né? Tendo a honra de participar, em Marquinhos, desse projeto da Mari Rocha. Não, uma pessoa que eu conheci, algum tempo atrás, assim, foi uma coisa, um acréscimo de Deus na minha vida, no meu ministério. Convidei ela pra participar, né? Do meu projeto e ela veio e me honrou com o talento e a unção. Passa alguém feliz E alguém também fará por você Aê, tô aqui brincando com a Mari Rocha, tendo o prazer de cantar ao lado dessa super cantora. E cantou os jurados em sua audição. Mari Rocha no Astros! O que é o amor? O amor por mim faz outro existir É tempo de ser primeiro amor Pois buscamos juntos a mesma solução Tudo tão difícil, tudo tão confuso Por que temos tanta dor? Parece que às vezes tudo dá errado E a tristeza cresce em mim Mas estás aqui E eu posso confiar em ti Mesmo quando dói, se difícil é Mesmo quando tudo desmorona Vou confiar em ti, eu permaneço em ti Deus a minha vida que cura-me Firma meu coração Firma meu coração Eu não me preocupo Pois eu tenho um Deus que Me segura em suas mãos Tudo tem seu tempo E eu sei que em teu tempo Tu tens o melhor pra mim Sei que estás aqui E eu posso confiar em ti Mesmo quando dói, se difícil é Mesmo quando tudo desmorona Vou confiar em ti, eu permaneço em ti Deus a minha vida que cura-me Firma meu coração Firma meu coração Firma meu coração Eu vou correr pra ti Me refugiar em ti Eu vou cantar pra ti Adorando quem tu és Adorando quem tu és Firma meu coração Firma meu coração Mesmo quando dói, se difícil é Mesmo quando tudo desmorona Vou confiar em ti Vou confiar em ti Eu permaneço em ti Deus a minha vida que cura-me Firma meu coração Firma meu coração Eu não me preocupo Pois eu tenho um Deus Que me segura em suas mãos E depois várias celebrações E comemorações Tivemos jantar Nós tivemos chá de mulheres Foi muito bom esse ano de 2015 Porque foi o tempo de provar e ver Que Deus te abençoe Que essa passagem de ano Com você e sua família Sejam tremendos Cheios da luz Do Espírito Santo E da Palavra de Deus Que você e toda a sua família Sejam cheios do amor de Deus Que vocês tenham uma passagem de ano Linda e maravilhosa Suas viagens sejam protegidas E o ano que vem Tem mais Vida no Ar Tenho algo diferente Vou dizer pra você Me deixou assim Tão contente Contando o meu jeito de viver Vida, paz e amor 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 A excelência do amor Que nos faz viver assim Sendo amigos para sempre Eu e você Sua vida A excelência do amor Que nos faz viver assim Sua vida Minha vida Vida no ar Sua vida Minha vida Vida no ar Sua vida Minha vida Vida no ar Sua vida